E aí, os caras não devolveram a lanterna, sacana. Travoninha aí. Ó, o próximo agora é Edwin. Tá na dificuldade amadora ainda, imagina. Ficando o cadavé mais difícil. Mais uma. Mais uma! Quem é que eu compro alguma coisa ali, eu já voltei pra ir aqui. Como é que é? É que eu compro alguma coisa ali, não tem muita vantagem. Por se fixo, só se tem pra comprar. Porque eu não consigo comprar. Abrei, mas acho que não consegui comprar. Compro, comprou? Fechou. Fechou! Fechou! Curte fixo pra gente impede o fantasma de vir pra ser melhor aí. Vamos purificar a área com um incenso. Tá, incenso. E faço o fantasma apagar a vela. Então, já levo o isqueiro, já acende as velas lá que ele vai apagar. Isqueiro e incenso. A incenso não tem marcha. Nossa, perdeu o incenso. Já era. Pior que eu tinha, acho, pra comprar um incenso. Não tinha que adicionar? Não, é que tava aqui já. Tava do lado, eu tenho que terminar. Do IMF. Peguei o IMF? Eu vou ver com esse negócio do... Que der em contato? Miserável. Vai ver qual é o nome do miserável aí. Ah, eu vou levar a ajuda de dois cameras, tá? Beleza. Jennifer Johnson. Responde a todos. Ó, pera aí. Eles disseram que era espírito, né? O último fantasma, né? Ah, é. Vamos ver. O que que vem em espírito? Spirit box, impressão e escrita fantasma. Porra, não escreveu em nenhum momento. Ficou um tempão no negócio no chão lá. E ficou menos 3 graus, o negócio teve a cara de pau dizer que não foi. E o livro e o caderno tava bem onde eu morri ali agora. Então ele tava por ali, né? Só se ele não tava afim de escrever. É? Nada, eu vi. Ó o... O pessoal conta o relógio ali. Ó, eu tô corradinho e com a laterna no rosto. Tem vela aqui, Thiago. Tem vela aqui, ó. Vou pegar o... Vou pegar o esquerdo aqui. Ó o fantasma. Trazi o esquerdo de volta. Ó o fantasma. Cadê? Cadê? Ó o bolo. Tem uma câmera aqui. Na... Na lareira aqui, ó. Vamos ver se onde o MF vai tocar. Vamos ver. Vou levar o esquerdo de volta. Ó, eu acendi as 3. É 3 que tem, hein? Tem uma faca aqui. Tem 3, né? Eu acendi tudo. Ele vai tocar esse MF. Agora eu vou pegar o crucifixo. MF acabou. Outra câmera aí. Não é que é? Jennifer Johnson? Jennifer Johnson. Comparessa. 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 Jennifer Johnson. Comparessa. Comparessa. Jennifer Johnson. Tem mais vela aí. Será que eu tenho que acender todas? Cadê as que eu acendi? Não precisa acender todas não. É só... Tem mais. Só se quiser. Jennifer. Jennifer Johnson. Ó, eu já coloquei as duas câmeras aqui. Não detectado. Tem andar pra cima? Jennifer Johnson. Não sei. Não detectado aqui. Tem andar pra baixo. É, eu tô lá. É, eu tô aqui embaixo. Jennifer Johnson. Jennifer Johnson. Jennifer Hudson. Jennifer Hudson. Tem alguém em cima? Não, eu tô embaixo. Jennifer Johnson. Deu um sinal. Até agora não apitou nada. MF tá parado. Que nem um... Água de Poços. Jennifer Johnson. Jennifer Johnson. Linda. clean. Continua assim. Tem pra cima também né? Jennifer Joneson. Jniff. JUCソ, Johnson. Jansson. Opa. Olha que você tá. Deu uma pitada aqui em cima deu uma pitada. Subiu? Uhum. Estou subindo aí. Jennifer Jansson? Onde é que você tá? Aqui. Segue a luz. Jennifer Jansson? Opa pitou bem aqui no meio. Jennifer Jansson? Alguém viu se ela tem que estar sozinha? Todos, todos. Jennifer Jansson? Jenny, Jenny, Jenny. Jenny, Jenny, Jenny. Jenny! Here's Johnny! Jennifer? Me dê um sinal. Desci, hein? Cadê essa? Não procura aqui, né? Jennifer Jansson? Apagou uma vela? Apagou? Apagou as duas agora. Acabou de apagar a segunda. Bem na hora que eu tava olhando. Desce aí fora. Tem que pegar um segundo. Opa, eu acho que baixou o santo nele aqui. Está com os dois braços para trás. Não, ele tá fazendo uma corrida, Naruto. Opa, apagou as velas. Espera aí, até vou olhar de novo. Vários velas aqui. Tá apagadas as velas aqui. Ué? Tem um pique aqui. Onde o bom tá? Vou botar aqui no meio do corredor, ver se ela escreve alguma coisa. Não apagou o nome? Não. Não. Desgraça apagar a vela. A príncipe ela não respondeu o Spirit Box. O MF deu 2 no máximo. Não consegui até agora. Jennifer, dê um sinal. É lá em cima o bagulho, não é aqui em baixo. Jennifer, dê um sinal. Lá em cima eu vou. Aqui em baixo não deu nenhuma vez MF. Lá em cima não deu várias vezes. Jennifer, dê um sinal. Vou botar essa câmera lá em cima. Jennifer, dê um sinal. Travou em 98 aqui o negócio, não tá nem mexendo. Alguma coisa por aqui, tá 98 direto. Jennifer, dê um sinal. Opa, tá frio? Cadê? Eu vi a fumacinha do filho antes. Eu também vi. Eu tenho que achar de onde tu viu. Aqui dentro do banheiro? Aqui é assim, ó. Essa porta aqui. É aqui no banheiro. Jennifer, dê um sinal. Aqui no banheiro? Uhum. Vamos olhar se não tem uma impressão dela. Jennifer, dê um sinal. Gente, gente. Deixa um sinal na sua cara. Ela ligou. Ligou a torneira. Ligou a torneira lá dentro. Ligou a torneira lá dentro. Caralho, é água suja. Tem que tirar foto dessa água suja aqui. Tem que tirar foto dessa água suja aqui. Tem que tirar foto. Tem que tirar foto. Tem que tirar foto da água suja aqui no andar de cima. Aqui, ó. Cheguei. Segue a luz. Eu tô com o crucifixo aqui. Não sei se vai funcionar nela. Essa pia suja. Tira uma foto pra nós. Jennifer. Me responda, Jennifer. Por favor. Jennifer, me responda. Não me mate, Jennifer. Só me responda. Qual o seu nome? Qual o seu nome, Jennifer? Qual o seu nome? Jennifer. Jennifer. Qual o seu nome, Jennifer? Jennifer. Jennifer. Me deu um sinal. Me deu um sinal. Temperatura baixa já deu, né? Eu não tô com o termômetro. Mas acho que deu. Ah, deu, né? Fumacinha e temperatura baixa, né? O outro... MF não deu. Deu dois, três no máximo. Eu vou acender a vela de novo. Vela, acho que deu. Ah, não deu? Não? Será que não é só depois de ir embora? Não, não. Outra vez apagou. Ah, não deu. Se ela não respondeu o Spirit Box ou o Crucifixo. Tem que deixar alguma coisa aqui, velho. É se eu crucifico. Eu vi alguma impressão digital ou não? É, então. Agora eu vou começar a olhar nas janelas aqui. Eu já sei que é nas janelas aqui. Parou que é tocando o alarme do carro. Olha, tá começando um ataque e deu além. Opa. Tá frio aqui na sala, hein? Sai fora já. Fechou a porta. Caralho! Eu saí e fechou a porta. Tô dando MF4 aqui? Onde é que tu tá? Eu fechei a porta e ela... Eu saí. Ah, vem ela. Esconde um quarto e fecha a porta. Passou, passou. Passou na câmara. Passou na câmara. Olha lá. Eu vou pro Crucifix falar salvar o Paruquim. Ah, parou já. Morreu ou parou? Não, tô na garagem aqui. Todo cagado. Que luz é essa aí? É tua essa luz? É minha. É dele que tá saindo. Ela virou aí na esquerda. Bem nessa porta aí. Deu MF4 aqui, tu viu? Olha a distância que eu tô no bagulho. Eu acho que foi porque eu saí bem na hora. Vou pegar o Crucifix. Morreu? Não. Todo mundo da tempo fora. Só olhando. Ixi, vai mesmo. Def, def, def... Def, 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 def. Não consigo abrir. Consegui abrir a porta ai É só depois que ela para o ataque Dei dar pra abrir a porta Tá faltando A vela acho que ela Caramba essa evidência Tá ruim de evidência Só temperatura baixa Ela apareceu na câmera Passou de 5 ai o MF Aqui Tá no 10 É isso Não é Força 10 Não é isso O negócio é maquininha bater no vermelhinho Ela bate no vermelhinho É só com a maquina Vai com isso aqui Se bateu ali perto da coisa Ela está atacando aqui do lado Nem aqui Espera ai Espera ai Eu vou olhar algumas janelas Para ver se tem É aqui na garagem que ela está atacando Então Eu estava ai na garagem Mas ela não chegou ai não Olha lá fora Estava dando o MF4 Lá dentro do caminhão É o louco Não é? Não faz sentido né? Como é que da MF4 Onde é que está a câmera Que ela passou na câmera Tem uma câmera lá em cima Tem uma aqui em baixo Então é aqui debaixo Cadê? Aqui é? Ah não Ela apagou a vela de novo Ela é uma safadinha A hora que tu saiu da garagem Cadê a garagem? Ah está aqui Aqui é Aqui é Aqui é Aqui é Aqui é Opa Onde é que é? Corre Corre A gente fecha a porta Crucifix Crucifix Queria abrir Queria abrir Abri alguma porta Queria bater a porta Será que ela ataca com o Crucifix? Não tem que jogar no chão Não faz diferença Tem que jogar no chão Não tem que jogar no chão Não tem que jogar no chão Não tem que jogar no chão É a MF4 Deu agora Vem aqui Jennifer Tem coragem Vem O louco Desafiou a Jennifer Ela abriu uma torneira Desafiou a Jennifer Jennifer Tá na garagem aqui, descreve alguma coisa. Agora tá tudo junto. Fechou a porta da garagem? Ah, aqui ó. Ela tá aqui na garagem. Não vi ela na garagem, mas foi o lugar que apitou mais forte o MF. Se ela me responde, escreve alguma coisa. Vamos descer. Opa, tá apitando. Vem comigo, vem comigo. É aqui embaixo? É aqui embaixo? É aqui embaixo ou em cima? Em cima. É em cima. Fica junto, fica junto. Opa. O que? Tá aqui? Acho que é aqui embaixo. Tá trabalhando pra caramba. Eita! Vem da esquerda. Vamos tentar tirar foto do crucifixo. É isso que eu quero. Vai dar ruim isso aí. Vocês vão abrir a porta pro monstro. Morri. É, não adiantou o crucifixo. Ai ai. Deu crucifixo. Tá no chão aí. Não, enfio na vagina. Tão girando. Tão no helicóptero. Ela tá indo pro lado da garagem ali. Vai no livro. Opa. Fudeu, 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 fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Tá vindo da garagem, tá vindo da garagem. Tá vindo da garagem, tá vindo da garagem. Não, tá nesse rescate. Pega o poruca, pega o poruca. Não pega eu não. Sai de mim. Safada. Não, não. Tem foto agora. Quem tá tirando foto aí? Era eu. Mas eu não sei se bateu. Deixa eu ver aqui. Ela vem piscando, pô. Ela vem já. Piscante. O parou que conseguiu tirar foto. Só do crucifixo das coisas tudo voando. Vem na hora que eu voo. O parou que é um... Câmera de... Câmera de... Reportagem do policial. Bom, o que que sabemos? Temperatura baixa. Eu acho que deu MF5. Se não estou enganado. Rapidamente eu acho que deu. Eu acho que nessa é para o parouca sair. Eu acho que se ele voltar lá já era. É, se ele voltar vai ser difícil. Porque ela tá bem... Ingressiva. Banshee ou espectro. Banshee ou espectro. E MF5. Banshee ou espectro. Banshee é o que? Banshee, Banshee... Cadê? Banshee... Banshee tem uma... Tem... Apenas um alvo por vez. Temo em crucifixo e serão menos agressivos perto de um. Tá, eu tava com crucifixo e moro. Então não é o Banshee. E o outro que eu falei que é o Banshee? Espectro? Espectro. Warby. Tirar uma foto do fã do espectro fará com que ele desapareça temporariamente. Não, desapareceu. Parou que eu tirou a foto... Vem na hora que eu... Ah não, mas peraí. Ele tirou a foto... Ah não, saiu. É. E esse aí fora. Aham. É, pode ser. Pode ser espectro então. Tinha que botar a câmera lá e ver se achava um orbe. Se pegava a orbe. Pegou aqui na câmera. Eu acho que... Eu acho que dá pra arriscar esse preço. Pode ser por duas câmeras lá. É pior. Pior que... A foto que o... Que o Paulo que atirou tá o Thiago com o crucifixo na mão. É? Patrulha como o bicho desapareceu. Aham. 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 O Spirit Box com o crucifixo na outra mão. Ai ai. Pode deixar o crucifixo aí que não adianta mais. Então vai ser orbe? Vai ser... Espectro? Eu acho que vai ter esse espectro aí velho. Ah, então eu vou fechar a conta. Fechar a conta e vai pro caminhão. Eu acho que tem grande chance de ser espectro, hein. Vamos lá. 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 Que impressão digital a gente nem chegou a procurar, mas eu não... Vamos lá. Mari? Nossa, nada a ver. Mari! Caraca, eu não cheguei no nível 2 ainda. Eu. Ah não. Cheguei agora. Caralho. Não acredito que era Mari. Que que é o Mari? Não consigo ver? Não consigo. Não. Olha a foto aqui. Um monte de foto nossa aqui. Massa velho. Aonde? Tem um morto. Nossa, essas investigações bem sustentidas. Olá? Dois pontos, tio. Ó. Nossa, batei e voltou. Pega então. Ó. Só fotão, ó. Só fotão. Caraca, que bola dura do caralho. Bola dura. É feita de pedra essa porra. Ela aqui que eu não sei como é feita de pedra. Não sei como é feita de pedra. Olha lá. Nem chorando. Nem chorando. Nem chorando a bola caiu. Bola dura da porra. Ele está de 3, é impossível. A bola sai parece que está de pedra. Os caras fizeram e viram eles fazendo, depois eles devem ter dado tanta risada que eles deixaram no jogo. Eu estou sendo atacado aqui, peraí. Aqui é muito ridículo, esse jeito que eles andam, se agacham. Tem uma câimbra, peraí, peraí, tem uma câimbra aqui. Vou jogar assim de baixo para cima, vai. Valeu, contou um ponto. Estragaram a brincadeira. Chorou, hein? Chorou e não caiu. Bora fazer essa ideia aí. Bora. Olha lá, olha lá. Entrou, viu? Bonito, chorado aí entrou. Vou comprar aquela lanterna de novo, hein? Não assisti até conseguir sair vivo. Eu tenho só 20, dá para comprar um incenso, um sal. Eu tenho 120 aqui, se quiser. Dá para comprar mais coisa aí. Não, eu tenho um que a gente perdeu outro. Ah, dá para ver aqui. Na verdade a gente perdeu nesse também, né? Mas ganhei um pouco de pontos. Maré, nada a ver maré. Maré, nada a ver maré. Vamos ver o que é maré. Não tem termômetro, vou comprar um. Eu compro aqui, eu compro aqui. Termômetro. 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 Incenso. Termômetro. 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 Um incenso. E... Tem um capitale que está pedindo direto. Vela. Vela, não. Esquerra, esquerra. Deve ter perdido. Ah não, vela tem. Ah não, esquerra está ali. Não tem alguém de cara. Ah, vela sempre tem. Vela sempre tem. Fechou? 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 Eu posso comprar uma câmera de vídeo se a gente perder alguma agora? Não. Como eu perdesse para eu morrer? Fechou? 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 Veja o licencio Curificar a área Não tivemos uma reportagem sobre a violência, mas mantenha um olho para você O lance do sal e tirar uma foto Fechou? 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 Vou levar o... Ah, peguei a chave da porra da casa Esqueci de pegar a chave da casa Já peguei, acho que já vai dar pra abrir, é só pegar aqui qualquer um arco Ah, que isso? Bora Tá, vamos ver o maré, qual que é esse fantasma? Tô curioso agora, como é que é maré? Spirit Box Orb em temperatura baixa Ué? Beat Box não respondeu pra mim Tá, eu vou lá ver o nome, alguém sabe o nome? Não Ninguém sabe o nome Eu esqueci de ver o nome Mari Garcia Mari Garcia, grande Mari Garcia Mari Garcia Mari Garcia, dê um sinal por favor Mari Garcia Mari Garcia Vamos ter uma achada aí Mari Garcia, Mari Garcia, Mari Garcia Mari Garcia, me dê um sinal Mari Garcia, me dê um sinal Mari Garcia, você está aí Mari Garcia, você está aí Mari Garcia Pode ter uma câmera em cima do piano ali no canto Mari Garcia, você está aí Mari Garcia, você está aí Mari Garcia, você está aí Mari Garcia Mari Garcia Para direita Não estava acesa essa luz Onde? Aqui da direita Essa aí Acendeu bem na hora que a gente estava acesa Mari Garcia, você está aí Mari Garcia Para direita Para direita Eita Eita, fechou a porta Só falta o seu paruque Açoo Açoo Mari Garcia Vai ser o primeiro amanhã Mari Garcia Você está aí Mari Garcia Mari Garcia Você está aí Vou botar uma câmera aqui Mari Garcia Você está aí Mari Garcia Mari Garcia Mari Garcia Ela responde a todos ou responde a um só? Não vi Mari Garcia Mari Garcia Vou ter que voltar lá para o jardim Vou ter que voltar lá para o jardim Colocando Espera Não peguei temperatura abaixo de 14 até agora Espera Espera Alguém está com o MF? Mari Garcia Não Vou lá pegar Espera Espera Está aqui Estava só Estava tentando localizar ela Para poder Eu vou botar a aula escrita já Opa, ficou frio aqui ó Só pessoas sozinhas Tem que pegar o sal né Tô largando Vou ter que ficar sozinho então Você nunca está sozinho É assim dessa forma Tá sozinho sempre morre primeiro É só ver os filmes Com a minha marigacia Eu assisto aí Tá dando 4 graus aqui Onde eu estou Marigacia 7 graus, 3 graus 5 Tá em cima? Bem na frente da escada Eu vou ter que ficar sozinho Eu desço Onde está com o IMF Marigacia Eu assisto aí Marigacia Eu assisto aí Eu estou morto Cadê vocês? Está em cima Marigacia Eu assisto aí Opa Tá frio Aqui onde eu estou está frio Marigacia Eu assisto aí Aqui tinha dado Opa Frio 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 Marigacia Opa Tem mais... Tem mais o que pra gente fazer? Escreve o meu caderno Sua opinião Mari Garcia, preenche o nosso questionário aqui Você é um fantasma? Sim Você assombra casas? Mari Garcia Dá pra deixar uma câmera apontada pra dentro É, deixa uma câmera naquele ângulo Só vou guardar esse... As cameras estão tudo lá no carro? Estão tudo dentro da casal Vou pegar e fazer um... Guardar essa porra aqui Vou botar a temperatura abaixo Tira a foto do fantasma Fazer o fantasma com a mim sobre o sal Purifica a área do incenso Sal Vou botar o sal Vou botar bem onde estava frio ali Perto do caderno Mari Garcia, precisa sair Mari Garcia? Querida? Amada? É Idolatrada, salve, salve É ali em cima ou ali embaixo? É em cima, em cima Opa! Três Tá frio pra caralho Tá frio pra caralho Tá frio pra caralho Como é que tá assim no incenso? Tem que ter esquerdo? Ele tá lá dentro do carro Ah, ela escreveu Imperatório inscrito Valeu Valeu Tá vindo Como é que bota essa porra desse sal? Tem que dar uns cliques com F ali Mas cuida que ele solta aqui Hum Bota bem na área do caderno aí mesmo Tá indo Aqui eu acho que eu Tá não, só vou Pera aí Temperatura abaixo Eu acho que tinha aparecido Ela escreveu Provavelmente ela vai me responder No Spirit Box Eu vou tentar sozinho Ver as outras Só tem dois Demônio e Uri Então Se eu morrer Vou deixar o I6 aqui Temperatura abaixo Escrita Vou lá tentar falar com ela Não tá batendo papo com ela De frente com o Thiago De frente com o Santana Ah, que apareceu o Morre Yure Ah, então ó Se eu morrer Aí vocês vão com incenso já lá Ele fica lá onde eu morrer, obrigado Eu vou trabalhar com vocês Não pegar seu isqueiro, pô Orbe Não, mas você fica de bom Botou Botou câmera lá no pé da coisa onde? Oh Filma eu morrendo aí Bota a câmera ali e filma Cadê tu? Pega o isqueiro aqui, pô É, se ela falar contigo no Spirit Box É demônio Não, não Pera aí, já deixei lá É que assim ó Se eu morrer Vocês só tem que ir lá purificar Porque aí é purificar em todos os espíritos Então não adianta eu levar Porque se eu morrer Não vai conseguir se purificar Não vai conseguir se purificar Eu vou tentar fazer a câmera A câmera do Gugu aqui junto contigo Não, não, mas tu não pode ficar junto Senão ela não fala, pô Não Não Tem que botar a câmera em algum lugar Opa Mari Garcia, eu assisto aí Tem uma câmera aqui ó Que vem aqui ó Bota de perto ali da... De frente com a... Com o caderno ali a câmera Mari Garcia, eu assisto aí Que ela tá aparecendo direto ali Virado pra mim aqui ó Tá bem geladão Olha lá, caminhou no sal Olha lá, caminhou no sal Caminhou? Então você... Ah tá, não Aí não é evidência Pega o caderninho também Não, caderninho não Caderninho a gente não perde Eu vou ficar nesse outro cômodo aqui já Ela tem que falar Ou ver orb Cadê a câmera? Mari Garcia, eu assisto aí Mari Garcia, eu assisto aí Deixa eu ficar nesse cantinho filho aqui ó Pode ir lá que eu só vou botar a câmera aqui posicionada Pra te filmar você morrendo Ela tá no meu pé Tá do teu lado aí mano Já era Mari Garcia, eu assisto aí Mari Garcia, eu assisto aí Mari Garcia, eu assisto aí Tá sim ela acabou de me levar embora Consegui bater foto dela Vai ser o sobrevivente Faruquim Mari Garcia, eu assisto aí Cara, tava arrumando a câmera Caralho, ela apareceu na minha frente e me matou Marigacia, você está aí, pode ser, pode ser Está indo Ela respondeu ou não? Ainda não, é que eu estou querendo ver se ela vai responder ou se vai aparecer um orbe na câmera quando ela matar Nossa, Marigacia Marigacia, você está aí Ela está vindo Marigacia, você está aí Marigacia, você está aí Está vindo Marigacia, você está aí Ela está aí atrás de ti, para a gente pegar É, ela bateu Ela não respondeu o split box, então Onde era? É, tem que ser o outro É O que é? Onde nós estamos? Não sei O demônio é o que eu tinha que responder É o orbe Eu nunca vi esse orbe É o orbe Eu achei uma bolinha Na foto Tem uma bolinha Não sei se é aquilo ali Caralho, a foto É Eu não sei se é o outro Eu não sei se é o outro Eu não sei se é o outro É o outro A presença natural do quarto onde o Irei esteve presente, fará com que ele não perambule lá por um longo tempo. Sabe por que o Irei causa defesa? Já para passar o I6 direto, já deve ser mais. Então deve ser isso. O demônio vai atacar mais vezes do que qualquer outro fantasma. Acho que é o Irei mesmo. É, matou o Lucas e depois já vi que matou ele. Puxa o bonde. Puxa o bonde. Liga a van e vai embora. Tem que ter respondido tudo certinho. É, tu respondeu lá nos negócios? Ah, eu não é? Oh, até que enfim. Boa. Oh, até que enfim a gente conseguiu. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Agora o que deve estar custando? Um... 140. É, olha. Boa nessa então, Gorizas. Eu também. Claro. Fechou chave de outros... Boa. Da hora. Da horinha. Divertido! Boa. Temos que marcar um The Forest outra hora, né? É, eu tenho instalado aqui, sim O Forrest tá bem amado É só falar que a gente tem Vamos, vamos, vou marcar sim E tem o Green Hell que a gente tava jogando Que teve atualização Pô, Green Hell, eu vou dizer que eu tô com mais saudade De jogar Green Hell do que o Forrest E eu acho que o Green Hell No meu PC roda melhor Que o The Forest O The Forest parece que depois de um Uma meia hora começa a dar um Sandália tem o Green Hell? Tem! Ele jogou uma vez com a gente, pô Ah, foi ele Que jogou, que a gente tava numa Baita de uma vila gigante Que girou, girou, girou e não jogou em lugar nenhum Aham Que eu lembro Que o que eu fiz com a bola? Minha bola Sumiu A bola sumiu A bola sumiu Boa Cara Engraçado esse jogo Com esse jogo essas coisas não é muito engraçado Assim Eu não me aguento Tem que ver se, ô Aquele Passify também é foda né É claro Meu tu pariu também Que tu... Quando o Monstrão te pega Tu vira uma criança né Eu não